Cês tão ligados que os grandes times do futebol brasileiro sempre tiveram os covers, aqueles times que copiam o nome na cara dura, na cara de pau mesmo. Um grande exemplo é o Flamengo do Piauí e também tem até o Flamengo de Guarulhos e tantos outros lugares mundo afora. Corinthians também é bastante copiado, os Botafogos então, meu irmão, é um atrás do outro. Tem até o River do Piauí que também copia o River Plate da Argentina e tantos outros, cara, vou ficar aqui o dia inteiro. Mas e você, já pensou se esses times duelassem juntos em um mesmo torneio, todos contra todos, estilo um campeonato brasileiro? É por isso que a gente tá hoje no Pet E-Football 2023 pra tentar essa façanha. Temos aí o Flamengo do Piauí, o River do Piauí, o América, vários Américas, temos vários Botafogos também. E no futuro, se vocês curtirem, a gente faz com mais times aí copiados mundo afora. Agora sem enrolação, bora ver quem será o campeão e qual time aí, cover, que pode superar o seu nome original, o seu time original. Vamos iniciar então uma Master League, cara, eu não vou controlar nenhum dos times, a gente vai com o time neutro. E eu escolhi o Corinthians, que é um time que não tá com nenhum aí pra copiar nesse aqui. Lembrando que na vida real tem vários Corinthians, porém não tá feito aqui no Pet. Saca só como tá a classificação, mano. Coloquei o River do Piauí, mas também coloquei o da Argentina. O River Plate tá no páreo e tem vários outros times bem copiados, como é o caso dos Américas e principalmente os Botafogos, né? É o que mais tem aí, eu acho. A primeira rodada já aconteceu, o Flamengo do Piauí perdeu do River do Piauí. E olhando mais times aí, os Botafogos, Botafogo da Paraíba empatou com o América. Tem os Américas também, né? O América Mineiro. Botafogo original empatou, ganhou do River Plate por 1x0. Botafogo de São Paulo 2x0 no Goiás. E, cara, é, o América do Rio Grande do Norte perdeu do Fortaleza por 1x0. Olha, o River do Piauí tá surpreendendo, hein, véi? Empatou com o Atlético Goianiense e já tá com 4 pontos. A tabela ali, ó, mostra por enquanto, né? Talvez aí, dos todos os times com os nomes parecidos, é o que tá se dando melhor. Tá na quinta posição. Teve o sorteio aí da Libertadores sem vários times, mas os covers não estão nessa disputa. E o Corinthians, que eu tô treinando ali, véi, tá num grupo onde tem o Porto de Pernambuco e o Palmeiras com o Independiente da Argentina. Olha, o Cássio foi eleito o melhor jogador da América do Sul, véi. Goleirão Cássio. Seleção do mês aí do Brasileirão Série A não teve nenhum dos caras que surpreenderam. Só aí do Botafogo de São Paulo, né, Ribeirão Preto, teve o Pará. Mas o mês se passou, mais aí um eleito, né, o time de setembro, no caso. E não tem nenhum, tem os caras aí do Botafogo da Paraíba. Esse sim, hein, caramba, véi, três jogadores. Agora vai começar a Copa do Brasil, já eliminatória aí contra o Botafogo da Paraíba. Só simulamos e o Corinthians eliminou o time dos caras. Mas olha só, vamos ver se tem surpresa. Tão bem se nos pênaltis, tá, mas aí não tem nenhum time. Flamengo do Piauí tomou 5x0 do Santos. América do Rio Grande do Norte atropelou a América Mineiro por 5x1. E o River do Piauí foi eliminado aí na primeira fase. Mês de outubro anunciada aí a seleção, caras. Não tem ninguém aí do Flamengo do Piauí, não tem ninguém do Botafogo da Paraíba. Mas tem do Botafogo de São Paulo, o Ribeirão Preto, né, Felipe Souto. E também do América do Rio Grande do Norte, o Marcos Riveros. Mês de novembro anunciada aí a seleção dos 11 melhores e não tem ninguém, cara. E dos times mais que genéricos, né. Genéricos não, né. Covers, com os nomes parecidos. Lembrando que os Américas, eu não sei qual é o América original, né. O primeiro América. Mas aí o Botafogo é o Botafogo do Rio de Janeiro. E olha aí o Flamengo, cara. O Isco. Eles contrataram o Isco. Artilharia aí do Brasileirão, caras. Tem o Kleber do Ceará lá em primeiro com 11 gols. E dos times genéricos. Genéricos não, né. Covers. Novamente corrigindo, o Botafogo da Paraíba tem ali 8 pontos. E eu não sei se é cover, mano. Porque todos os times aí são grandes clubes. Pior time até agora é o Flamengo do Piauí. Que não tem ninguém na lista ali, cara. Nem que seja com dois golzinhos marcados. É o pior ataque da competição. E é o seguinte, vamos simular até o primeiro turno pra gente saber, né. O pontos corridos ali sem ida e volta. E a gente vai saber quem se deu melhor e quem se deu pior. O nosso time tá simulando aí o Corinthians estar na liderança. Oitavas de final aí da Libertadores, ó. Tem alguns times modestos que se classificaram. Mas os covers, nenhum deles passaram aí da fase de grupos. E olha só o Messi vencendo aí o prêmio de melhor jogador da América do Sul, véi. Será que ele voltou pro futebol sul-americano? Tá jogando lá na Argentina, no New Old Boys. Mas enfim, o foco é isso, né. Terminar esse primeiro turno e ver quem se deu melhor, quem se deu pior dos times covers e também dos originais, entre aspas. Olha só como terminou a última rodada. O River do Piauí bateu o Coritiba por 1x0. E o Flamengo do Piauí encarou o Flamengo original e tomou 4x0. A tabela ficou assim, ó. O Corinthians foi campeão, o Flamengo lá em terceiro, o Galo em segundo. E olhando os times covers, lá do último até o primeiro. Olha só, Flamengo do Piauí, ridículo. Uma vitória, dois empates. Saldo negativo de menos 34. Aí o Botafogo de Ribeirão Preto, né. SP ali de São Paulo, décimo sexto. Saiu, não foi rebaixado, ficou ainda na Série A. Assim como o River do Piauí, que se safou na última rodada, somando 20 pontos naquela vitória. Botafogo da Paraíba também se saiu de boa, 22 pontos na décima quarta posição. Aí os atléticos que a gente já conhece tal. O destaque de todos os covers, entre aspas. Porque times aqui são gigantes também. O América do Rio Grande do Norte, mano. O América ficou em oitavo, com 28 pontos. A melhor campanha. E ele ficou a uma posição de conseguir uma vaga para a Sul-Americana. Mas comenta aí o que vocês acharam, mano. Acharam, na verdade, né. Na minha opinião, cara, foi bem interessante. Porque só um dos covers caíram aí para a Série B. Que foi o Flamengo do Piauí na lanterna. O restante permanece na Série A para mais um ano de disputa. Sobre a Copa do Brasil, os times aí foram eliminados, né. Avançaram, principalmente, os times mais considerados fortes. Detalhe aí que o América do Rio Grande do Norte se classificou, vai pegar o Botafogo. É, literalmente, o América do Rio Grande do Norte. O grande time que surpreendeu aí nessa fase da Copa do Brasil. E também, é claro, lá no Brasileiro. De resto, mano, não adianta simular mais. A gente não vai ter muitas outras coisas diferentes disso, né. Tamo junto e até a próxima com outro experimento bizarro como esse.